Vamos à Brasília, o repórter Márcio Rocha está acompanhando e traz informações para a gente agora sobre falas do presidente Jair Bolsonaro, que mais uma vez fez promessas sobre a redução do combustível. Márcio, boa tarde. Oi pessoal, boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. Foi um evento, vamos dizer assim, fora da agenda oficial aqui do presidente Jair Bolsonaro, que saiu aqui do Palácio do Planalto e foi em direção ao posto de combustíveis que fica aqui na região central de Brasília, distante cerca de 3, 4 quilômetros aqui do Palácio do Planalto, indo em linha reta exatamente segundo ele para verificar os valores praticados pelos estabelecimentos. Foi uma conversa bastante tumultuada com a imprensa, porque ele chegou de surpresa, chegou no posto para fazer essa verificação dos preços e anunciou também que o governo federal estimou a redução de 10 centavos por litro do diesel e da gasolina com a prorrogação do prazo de cumprimento da meta de compra dos créditos de descarbonização por distribuidoras de combustíveis fósseis. Essa medida foi detalhada depois pelo ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida. É uma determinação bastante técnica, mas o decreto estende, entende, né, estende essa meta para redução de emissões de gases de efeito estufa, que foi publicado nesta sexta-feira no Diário Oficial da União. A justificativa se baseia no estudo, no estado de emergência que foi aprovado pelo Congresso Nacional através da PEC dos benefícios, que liberou aí bastante recursos, né, 41 bilhões de reais para benefícios sociais para os brasileiros aqui durante, até o final deste ano. Bolsonaro disse também que vai aguardar uma nova redução dos combustíveis caso a cotação do barril de petróleo caia no mercado internacional. E, além disso, também o ministro de Minas e Energia, Adolfo Saxida, afirmou que o governo está em conversas com outros países para importar óleo diesel. Entre outros assuntos também, o presidente Jair Bolsonaro disse o seguinte, reafirmou que o Brasil não vai aderir às sanções contra a Rússia por causa da guerra na Ucrânia, né, e informou que o presidente da Ucrânia também não adotará uma medida mais firme contra o país que é governado pelo presidente Vladimir Putin. Sobre eleições, Bolsonaro chegou inclusive a bater boca com alguns repórteres que estavam lá fazendo a cobertura desse evento que foi anunciado por ele. Não foi anunciado, né, pegou todo mundo de surpresa aqui no Palácio do Planalto. E ele foi ao que ser questionado se vai entregar a faixa presidencial caso perca as eleições. E ele não respondeu essa pergunta feita pelos nossos colegas de imprensa. E só uma curiosidade para a gente encerrar a nossa participação. O posto que Bolsonaro foi fazer essa verificação dos preços, né, da queda do preço do combustível, do litro da gasolina, é o mesmo posto que onde começou o ponto inicial da operação Lava Jato aqui no Brasil. Obrigado, Márcio, pelas suas informações. A gente vai continuar acompanhando. Hoje à noite sai o levantamento semanal da ANP sobre o preço dos combustíveis no Brasil. A gente já acompanhou uma redução na última semana. Devemos ter novas reduções a partir de agora e ver realmente se essa possível nova redução de 10%, que aí chegaria não só para a gasolina, mas também para o diesel, chega realmente lá na bomba, porque está caro e todo mundo está querendo um alívio em tempo de inflação tão elevado.